Depois que aprendi a fazer pão caseiro desse jeito, eu nunca mais parei de fazer. Além de ficar super delicioso, esse pão cresce muito e é muito fácil de fazer. Para essa receita, nós vamos usar 5 xícaras e meia de farinha de trigo. Coloque uma parte na tigela e a outra parte reserve. Agora, adicione uma colher de sopa de fermento biológico seco, meia xícara de açúcar, uma colher de chá de açúcar de baunilha ou essência de baunilha. E agora é só misturar esses ingredientes muito bem. Agora, vamos adicionar uma colher de chá de sal, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, um ovo grande, uma xícara e um quarto de leite. Lembrando que o tamanho da minha xícara é de 200 ml. Agora, vamos misturar muito bem até virar essa massa pegajosa. É agora que vamos continuar colocando o trigo que reservamos lá no começo. É só ir adicionando o trigo e misturando muito bem. Quando a massa já estiver pesada desse jeito e não der mais para misturar com a espátula, vamos transferir para uma bancada e vamos sovar muito bem até virar uma massa bem lisa, bem homogênea. Lembrando que eu vou deixar um comentário nesse vídeo com todos os ingredientes e as medidas em peso e em xícaras. Essa massa eu sovei por mais ou menos 15 minutinhos até ela ficar desse jeito. Agora, vamos pegar uma forma redonda. A minha tem medida de 24 por 6 centímetros e vamos untar muito bem com bastante manteiga ou margarina. Agora, é só pegar essa massa que preparamos e espalhar muito bem no fundo dessa forma. E se você já está gostando da receita, então não esqueça de curtir e compartilhar muito esse vídeo. Pincele essa massa com um pouco de manteiga ou margarina, cubra com um plástico e deixe descansando por uma hora. E olha como que a nossa massa cresceu e ficou linda! Agora, para dar um toque especial, vamos untar a nossa mão com um pouquinho de óleo e vamos fazer furos na massa desse jeito. E depois de fazer vários furos, vamos despejar sobre essa massa 1 quarto de xícara de leite de coco. Esse leite de coco vai deixar a nossa massa úmida e muito mais saborosa. Agora, é só assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutinhos. E agora que o nosso pão já está assado, vamos despejar sobre ele meia xícara de leite condensado. E por último, vou polvilhar um pouquinho de coco ralado, que vai dar todo um charme para esse pão e vai deixar ele ainda mais gostoso. Lembrando que essa parte é totalmente opcional. Se você não quiser, não precisa fazer. Agora, é só desenformar esse pão, cortar um belo pedaço e aproveitar essa delícia. Aproveita e já marca aqui nos comentários a pessoa que vai fazer essa delícia de pão para você. Olha como ele fica super fofo e fica super delicioso também. Muito obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!